Agora a gente vai para a cozinha, tá? Eu acho que o que mais pega na cozinha, além da praticidade, é porque é um ambiente que exige agilidade, para você poder ter fácil acesso aos utensílios. Enquanto você está cozinhando e quando você, de repente, até recebe umas pessoas na cozinha. Mas também tem uma coisa que pega muito na cozinha, que é a delicadeza, digamos assim, dos materiais que a gente lida na cozinha. E a minha primeira dica de economia de espaço é justamente com o pirex. Você provavelmente deve guardar aí os seus pirex, marinex, todos empilhadinhos, né? Assim, tipo, um empilhadinho dentro do outro, né? E o que também economiza espaço, mas ele causa um certo fuzuê, digamos assim, né? Porque as peças podem trincar, quando você vai tirando, você acaba batendo uma na outra. Então elas podem trincar ou quebrar, tá? Então eu uso um trincozinho simples, que é com um organizador de livros. Olha só que legal! Você coloca esse organizador de livros assim, pezinho, e pode colocar todos os seus pirex e marinex, né? De fácil acesso agora e sem ocupar muito espaço, tá? Você consegue puxar ele sem ter muito problema de ter que esbarrar um no outro, né?